Você se sente perdido, cansado, desmotivado, ansioso na hora de estudar inglês? Saiba que isso acontece por um único motivo e eu vou te contar o que é nesse vídeo. Vem comigo! Você já deve ter ouvido sobre a importância da rotina, né? É só abrir o Instagram que você vai ver um monte de post falando sobre isso. Ter rotina, performance, dicas para a rotina. Mas se você é que nem eu, que o valor é liberdade. Se for do signo de aquário, então, meu Deus do céu, essa palavra rotina é quase uma prisão. Conte, conte, conte. Eu pensava assim até muito pouquinho tempo atrás. E hoje, se você entrar no meu Instagram, você vai ver, meu Deus do céu, que mulher disciplinada, quanta rotina que ela tem. Pois é, eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo e entendendo o que funciona para mim. Mas uma coisa é fato. Sem rotina, você não chega a nenhum objetivo na sua vida e com o inglês não é diferente. Mas nesse vídeo, eu vou te trazer 5 coisas que acontecem quando a gente não tem uma rotina. Para mesmo você que odeia rotina, reconsiderar, pensar no assunto. E se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Meu nome é Luciane Alipo, eu sou mentora de inglês, sou co-fundadora aqui do Método Raze. Já te convido para se inscrever, ativar as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito conosco. Bora conhecer o que acontece quando você não tem rotina? Primeiro, nos sentimos perdido. É tipo, sei lá, eu te jogo num lugar, num país estranho, sem ter avisado para onde você vai, como que volta, e você está ali, ó, sem localização nenhuma. É o que acontece, porque a rotina nos dá direcionamento. Você sabe o que fazer. E quando a gente sabe o que fazer, a gente sente muito mais seguro. Por exemplo, gravar os vídeos aqui. Eu sei que eu tenho que fazer o roteiro antes, pensar nos temas, baseado nas dores que eu vejo aqui, os meus alunos nos bastidores passarem. E eu não quero que você da internet passe pelas mesmas coisas, baseado em vídeos que a gente já fez, em comentários. Então eu vou, eu primeiro monto o roteiro, depois eu venho, sento, gravo, tenho que montar o cenário. Me arrumo, né, mulher, leva até um pouco mais de tempo aí. Então é todo um processinho para fazer com que esse vídeo chegue até você. Isso é da minha parte. Depois é para edição, e depois corte, várias coisas. Então, sem a rotina, não seria possível você estar assistindo esse vídeo. E quando tem rotina, eu não me sinto perdido. Ah, eu vou gravar o quê? Que vídeo que eu falo? Sabe o que é? Sabe aquela coisa que a gente parece que não sai do lugar? Como eu já tenho, mais ou menos, como buscar essa informação. Eu já sei aonde que estão os problemas. Eu já tenho um olhar atento e já criei uma rotina para isso. Fica muito mais fácil. E assim é quando você está estudando inglês. Por isso que quando você tem ali o que estudar, naqueles 15 minutos que a gente fala que é o ideal tempo para você sentar e fazer, ele rende. Você não vai procurar o que fazer. Você já vai ali ter exatamente. Segunda coisa que acontece. Você se sente mais cansado. Cansado? Por quê? O que tem a vê-lo? Pois é. Porque quando você não tem uma rotina, você sai fazendo várias coisas e não chega a lugar nenhum. Então você sente que você está desperdiçando muita energia para pouco resultado. Logo, você se sente mais cansado. É tipo que nem eu falei da viagem. Mas imagina agora uma viagem de carro. Então, você está ali tentando caçar algum lugar e você não vai colocar no Maps porque de repente, sei lá, acabou a bateria do seu celular ou alguma coisa assim. Não tem internet. Aí você está rodando várias ruas, tentando várias coisas. Uma hora você vai chegar na rua que você deseja, no local onde você deseja. Mas você gastou muita energia. Você chega cansado naquele lugar porque você teve que tentar várias coisas. Você não foi direto num caminho. Terceira coisa que acontece é se sentir desmotivado. Por quê? Quando você não tem uma rotina de estudos e não inclui medir o seu progresso nessa rotina, você não vê avanço. E aí você se desmotiva. Você até começa empolgado, estuda, estuda. Só que se você não está vendo o resultado, você se desmotiva. E isso acontece com a academia, isso acontece com qualquer outro objetivo. Agora estamos no meio do ano quase. Começo do ano, todo mundo falou que esse era o ano, que ia emagrecer, que ia falar inglês, que ia juntar dinheiro. E começa na energia. Mas não considera ter uma rotina para isso, a energia vai dissipando, vai diminuindo ao longo do ano. Chega agora no meio do ano, a pessoa já se desmotivou, às vezes até antes. Em março, normalmente, tem estatísticas que mostram que três meses depois de traçar a meta, as pessoas já desistiram. Por isso, porque elas não sabem onde vão, não estão vendo o progresso, estão tendo esforço, mas não estão visualizando o inglês. Principalmente quando você começa ali do básico, está aprendendo tudo novo, é muito esforço, parece que você não sai do lugar, parece que você aprendeu hoje e amanhã você não lembra. Então, se você não tem uma rotina de analisar, de refletir, de ver, de mensurar, você vai se sentir desmotivado. Quarto, você se sente frustrado. Não tem coisa pior do que você prometer alguma coisa para você mesmo e você não cumprir. A sensação é, assim, devastadora. Para algumas pessoas mais, outras menos, quem tem a autocobrança grande. Mas, de uma maneira geral, você falar que vai e não ir, você falar que vai fazer e não fazer, isso gera em você um senso de tipo, ah, não adianta, eu não sou capaz de nada. E as vozes internas que moram aqui, ó, na nossa cabeça, nos desestimulam cada vez mais. Ah, desiste, pra quê? Estudar inglês? Não, você não serve pra isso. Ah, não adianta de nada. Então, você vai cada vez mais se sentindo frustrado, porque você queria, você colocou ali expectativa e você não cumpriu a expectativa que você mesmo criou. E você tendo uma rotina, facilita você a ter constância, porque você já sabe, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, a não desistir e, consequentemente, não se frustrar. E a quinta consequência que tem um pouco a ver com a questão de frustração, é que você acaba se sentindo desanimado. Quando você não vê o resultado, você se desanima. Porque você fala, ah, eu tô fazendo, mas eu acho que não tá dando. E, gente, quando eu falo de rotina, eu não tô falando que ela tem que ser monótona. É exatamente aí que o pessoal pega e acaba desistindo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre como criar uma rotina pra estudar inglês e eu dou diversas estratégias, incluindo música, incluindo filme, considerando seu canal de aprendizado, gravando áudio. Cada vez você pode fazer uma coisa. Não precisa ser sempre igual. Aí sim, cai na monotonia e aí sim fica chato. Porém, quando você também não tá vendo aquele resultado, você desanima. Que é a mesma coisa da falta do progresso. Você se frustra, você se desanima, você se sente inconstante, você sente que você não é capaz e ainda há dois, três meses você já desistiu. Então, eu espero que esses cinco fatores tenham te convencido a importância de você ter uma rotina de estudos. E que ela não precisa ser algo ruim. Pelo contrário, é algo excelente. Sem rotina, você não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum objetivo na vida e no inglês não é diferente. Mas não é fácil fazer isso. Porque se fosse fácil, você já tinha feito, você já seria fluente e você já teria conquistado qualquer outro objetivo na sua vida. Às vezes, é muito fácil pra você em uma outra área. De repente, nossa, você é super rotineiro, super constante na academia. Você tá fazendo isso há anos. Mas na área do idioma, ainda você não desenvolveu. Percebe o ainda? Sim, porque é treinável, é desenvolvível. Sei lá, se essa palavra existe. É treinável. Você pode treinar isso. E eu tô aqui pra te treinar. A gente tem uma mentoria exclusiva pra te treinar a você aprender a aprender. Um dos módulos dessa teoria, além de você saber como você aprende, saber os recursos que funcionam pra você, é montar a sua rotina de estudos. Que ela varia de 15 minutos até 1 hora. Depende de como que tá a sua realidade. Mas eu te garanto que eu vou montar com você uma rotina sustentável e que seja muito leve. Porque esse é o ponto. Que você sustente, que não pareça um detalhe, ó. Fazendo esforço demais e você visualize o resultado. Essa mentoria se chama Mentoria de Aceleração da Fluência. Dura dois meses. A gente passa por vários pontos pra que você possa desenvolver a mentalidade certa, criar todas as estruturas, ter as estratégias pra acelerar de fato a sua jornada. Se você se interessou, o link tá aqui na descrição pra você saber mais. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha e se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque quando tiver vídeo igual esse, você é notificado. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Obrigado.